Música Moisés no monte Sinai, ele viu a glória de Deus Israel lá no deserto, ele viu a glória de Deus Isaí entrou no templo e viu a glória de Deus É favor que não mereço, mas quero pagar o preço E ver a glória de Deus É glória no céu, é glória na terra É glória na porta, é glória no altar É glória na igreja, é glória em mim Em todo lugar É glória no céu, é glória na terra É glória na porta, é glória no altar É glória na igreja, é glória em mim Em todo lugar Estevão morreu pregando E viu a glória de Deus E dentro do tabernáculo Se encheu da glória de Deus No sacrifício de Abel Se viu a glória de Deus Guiando o seu povo Guiando o seu povo todo Guiando o seu povo todo E na coluna de fogo Se viu a glória de Deus É glória no céu, é glória na terra É glória na porta, é glória no altar É glória na igreja, é glória em mim Em todo lugar É glória no céu, é glória na terra É glória na porta, é glória no altar É glória na igreja, é glória em mim Em todo lugar O ladrão estava na cruz Mas viu a glória em mim Mas viu a glória de Deus Jesus veio revestido Da grande glória de Deus E na nuvem no deserto Estava a glória de Deus E na nossa salvação É gozo no coração É gozo no coração Nós temos a glória em Deus É glória no céu, é glória na terra É glória na porta, é glória no altar É glória na igreja, é glória em mim Em todo lugar É glória no céu, é glória na terra É glória na porta, é glória no altar É glória na igreja, é glória em mim Em todo lugar